E o novo sucesso do Blitz volta ao mundo! E ainda me mudo pra um país oriental! O camaradinho, só com dois pauzinhos, o tempo só e o puxadinho, mas são valente pra cachorro! Aí o Kung Fu, que é o mestre fuma-chu! Arroz com molido, camarões, empanada e sal do branco do bambu! Também é o Kung Fu, comece um favor! Pode arroz ou urufu, e depois de se invocar, estou cansado do cinema! Vou morar em Ipanema! Pois tive uns contatos do estado imediato, uma nega de bambu! Fiquei invocado, fiquei catondo, careca é da garota! Me mandei daquelas bandas, das bandas do Oriente, aceita meu parente! Larguei o fio e põe, eu vesti o meu sarongue! Um mês com o Kung Kung na África! O cara vai tomar pelo ar, meu amigo Júlio! Eu disse, Júlio tá no pé, eu tô dando a volta ao mundo! 78 dias, 79 dias, no 80 eu quero tá, quero tá no Rio! Voei, voei pro Alba, voei! Voci uma baiana, que se chamava Ana de Guacaterma! Aparecia a gênia e fonte, a alvo da gelomba! Sobre inimática, sabia Matemática! Não se esfora nada absurdo! Agora tá no Rio, vamos lá !!! Hã hã, voei, voei, vo 말을! Música Por Terra, Por Mar, Por Mar, Pelaram Eu e o amigo Júlio, eu disse Júlio, dá o pé Tanta fofa, mundo, setenta e oito dias Sessenta e nove dias, do oito eu quero tá Quero tá no Rio, cheguei